Lá vem mais uma pancada. Lançamento do estúdio L Show. Comando DJ L Night. Essa é mais uma. Esta é mais uma exclusividade. Exclusividade de verdade do estúdio L Show. O depeste das pedras do Brasil. Comando absoluto dele. DJ L Night. Estúdio L Show. Localizado na BR-135 em Oideiro-2. Itapecuru, Mirim, Maranhão. Contatos, WhatsApp, 098-8891-9133. Oi, Facebook, L Night de Lucas. Esta é mais uma exclusividade do estúdio L Show. Vai mais uma cacetada exclusiva do DJ L Night. Com selo de qualidade do estúdio L Show. Vai jogar.